Pessoal, o que eu estou aqui olhando o Bitcoin nesse momento? Nessa região que o Bitcoin está nos 52 mil dólares aqui, estou bem para a apresentação desse movimento aqui para ver se vai formar um padrão no curtíssimo prazo. Não me corte isso aqui para ser um padrão de distribuição máximo aqui nessa região, mas o que é padrão de distribuição? Quando a gente começa a fazer isso aqui, começa a romper aqui, fazer alguns topinhos, volta, rompe de novo, volta para a renda do range, forma um padrãozinho de distribuição que acaba perdendo esses últimos fundos aqui. Então é isso que eu estou de olho para o Bitcoin aqui agora, tentando buscar inclusive uma operação aqui. Se o Bitcoin buscar a região dos 53 mil dólares aqui e não deixar a liquidez acima com o volume, eu vou buscar uma operação vendida no Bitcoin. O que eu posso fazer nesse momento? Comprar Bitcoin aqui nem a pau, não vou comprar Bitcoin nem a pau. Para mim, o suporte mais forte no curto prazo, a gente tem a região dos 48 mil dólares, que é um ponto que o Bitcoin poderia voltar a testar. Nesse rompimento é uma região importante, a região de 68, vocês sabem também dessa zona toda. E temos também a região dos 44 mil dólares, tem bastante suporte para o Bitcoin. São zonas do Open Interest, vocês podem dar uma olhadinha nesse site aqui do CoinElyze, eu vou mostrar para vocês aqui essas duas zonas. 48 mil dólares é a região importante de suporte, também temos a região dos 44 mil dólares por aqui. Então temos bastante suporte do Open Interest nessas duas zonas aqui, no curto prazo. Aqui não está tendo muita abertura de Open Interest aqui nessa região que o Bitcoin se encontra, então tem que tomar cuidado para não formar um padrão de distribuição aqui. Esse é o ponto que eu estou de olho. Em termos de liquidez, a gente pode ver que tem só essa região dos 53 mil dólares aqui nos poucos de liquidez da Binance, nesse momento. Então tem que cuidar aqui para ver se não pega essa região. Deixando o volume aqui, sem botar liquidez muito acima, a gente tem muita liquidez abaixo para buscar. Até retestar a região dos 48 mil dólares seria um teste bonito de se fazer. Então eu estou de olho aqui agora nessa movimentação, no curto prazo, em relação ao Bitcoin. Então é o que eu estou fazendo aqui. Em termos de liquidez também no High Block, a gente não tem tanta liquidez aqui em cima. Olhando aqui de um mês, a gente pegou bastante liquidez acima. E o motivo principal da subida do Bitcoin, pessoal, reforçando para vocês o que eu acredito, é o Bitcoin ter subido devido realmente ao pessoal postando em baixa, postando em baixa ali nessa subidinha que ele fez ali, o pessoal entrou muito forte no Open Interest. Isso leva o preço a subir e pegar a liquidez deles. Então quando o pessoal continuar shortando o Bitcoin, tentando adivinhar topo ali, o Bitcoin vai continuar subindo. E esse é o motivo principal ao meu ver, pessoal. Não acredito que seja um movimento devido ao ETF. Eu acredito que não é o motivo que o Bitcoin está subindo. Dessa região dos 44 aqui para cá, o Open Interest subiu praticamente aqui, agregado 30% de Open Interest. Isso aqui é muito dinheiro entrando no mercado. Muito sangue entrando no mercado. Não tem muito mistério. Não creio que seja devido à questão do ETF. A gente pode ver, inclusive, aqui tem esse site mostrando aqui em termos de ETF, a quantidade de Bitcoin por cada ETF aqui. A gente pode ver que não subiu tanto assim. Deu uma subidinha aqui, obviamente, até desse mês, subiu um pouco. A gente está vendo aqui, no caso, a GBTC migrando para outros ETFs. Vendendo seus Bitcoins lá, GBTC, passando para outros ETFs que estão acontecendo aqui agora, nesse momento. O que está acontecendo mais? Olhando o perfil do Open Interest aqui no Highblock, a gente pode ver que aqui, a região dos 48 mil dólares aqui, tem uma grande linha aqui, muito grande linha, que mostra que tem muita gente que entrou aqui nessa região. Então, quando a gente tem o Open Interest subindo muito forte, a gente bota liquidez. No caso, quando a gente se afasta do Open Interest, a gente bota liquidez para uma determinada direção. E o que o Bitcoin está fazendo aqui agora? Pegando a liquidez do pessoal que está apostando que o Bitcoin não passava dos 48 mil dólares. A meu ver é isso, tá bom, pessoal? E tem que tomar cuidado aqui também nesse padrão. Aqui pode formar um padrão de distribuição. Para quem não sabe do que estou falando, o que é um padrão de distribuição de Wyckoff? Você tem uma olhadinha nisso aqui. Você pode ver vários padrões aqui de Wyckoff na internet. Por exemplo, aqui tem um, tem outro também que é interessante. Então, você tem que dar uma olhadinha se o Bitcoin vai fazer isso aqui. Fazer um teste dos 53 mil dólares, pegar a liquidez, deixar um volume e acabar voltando para o RAND aqui agora e acabar perdendo os últimos fundos. Então, isso pode acontecer no gráfico de 15 minutos, pode dar pista para o Bitcoin e voltar a testar a região dos 48 mil dólares. Então, o que eu estou de olho aqui agora, essa possivelmente pode ser minha nova, minha próxima operação do Bitcoin aqui, no curto prazo, curtíssimo prazo, para poder fazer uma grana. Para mim, a tendência obviamente é de alta, eu sei disso, mas se o Bitcoin deixar um volume aqui nessa região, provavelmente eu vou estar buscando uma operação vendida para a gente buscar testar os 48 mil dólares de novo. E tentar montar um caixa. Assim que eu vou operando no mercado, pessoal, porque se fazer uma compra, um long de Bitcoin, eu vou ter que esperar o Bitcoin corrigir muito mais. Obviamente, para mim, o long do Bitcoin aqui, ou o reteste de novo ali na região dos 48, pode ser um long curto, mas eu não consigo fazer um long Bitcoin nessa região que ele está. Sinto muito aí, mas não consigo fazer. E aqui tem também outro padrão de distribuição, você pode dar uma olhadinha, esse aqui seria um padrão de distribuição também, que a gente pode ver acontecendo no Bitcoin agora aí, no curto prazo, no gráfico de 15 minutos. Então, é ao meu ver aqui, é ao meu ver para o Bitcoin, tem que tomar cuidado. Se a gente pegar aqui a região, duas, cinquenta e três mil dólares, fazer mais uma porradinha aqui em cima, voltar para esse rende aqui, eu acho que é bem possível, o volume que deixar aqui, eu vou buscar uma operação de venda aqui provavelmente numa região de Fibonacci, por aqui assim, eu vou buscar uma operação de venda, porque eu acredito que essa região a gente não tem tanta liquidez mais acima, a gente pode fazer um pequeno padrão de distribuição aqui no curto prazo. Mas por enquanto é cedo, não faria nada aqui por enquanto no Bitcoin, não tem nada claro, na minha opinião a gente não perdeu esses últimos fundos aqui, olhando aqui no caso do Candles aqui, importantes, a gente achou uma sombra aqui, olha só, uma sombrinha, não perdeu por enquanto, e na verdade a gente tem aqui no curto prazo o volume maior aqui nessa região. Então assim, vou esperar o Bitcoin aqui se ele pega os 53, se pegar os 53 nessa região que tem liquidez, aqui que eu estou vendo de olho, com o volume, posso buscar uma operação vendida pra gente fazer testes mais abaixo nos 48. Acho que seria importante o Bitcoin testar os 48 e mostrar que, opa, rompemos os 48, que é a região de 68. Você sabe muito bem que é a região do Bitcoin. Você sabe que essa briga aqui nos 48 é importante. Aqui, a gente teve então do topo fundo, 48 mil dólares na zona de 68, que a gente bateu, rejeitou e estamos rompendo aqui agora. Inclusive, fechamos o candle semanal, o candle semanal da semana passada, a gente fechou na região dos 48 mil dólares de novo. Então, o que eu não quero ver aqui agora, pessoal, que seria muito ruim pro Bitcoin, e a gente está sexta-feira aqui agora, final de semana, não poderíamos ver um dump pro Bitcoin. Se buscar os 53 ali, tivéssemos um dump do Bitcoin, perder os 48, daí fica tenso aqui pra mim. Então, eu estou de olho aqui agora no fechamento semanal do Bitcoin. Seria importante fechar a semana acima dos 48 mil dólares, na minha opinião. hoje de manhã, a gente estava aqui no grupo do Discord, quem não sabe, todo dia de manhã, 8 horas da manhã, a gente tem os eventos aqui do Discord, no grupo VIP. Então, às 8h30 da manhã, na verdade, a gente está fazendo aqui uma call para conversar com o pessoal aí, trocando uma ideia com o pessoal que estão achando os mercados. do mercado. Então, se você quiser participar, não deixe de entrar no grupo VIP, é gratuito para quem é trader afiliado, participa lá. Link aqui abaixo na descrição, comentário fixado. E discutiu também sobre o que está acontecendo no mercado aqui agora, falando sobre as eleições nos Estados Unidos. Então, o que pode realmente manter o Bitcoin nesses patamares aqui, pessoal, na minha opinião, são as eleições nos Estados Unidos. Porque eu acho que o Banco Central Americano vai segurar o máximo e botar por baixo tapete enquanto as eleições não forem concretizadas. Eu acho que o Banco Central Americano não tem interesse então é o que eu estou de olho aqui agora, discutiu sobre isso hoje, bem interessante a conversa. Aconselho vocês participarem, fechou? Eu vou falar para vocês agora sobre a dominância, o que eu espero da dominância aqui. Antes de mais nada, não deixe o likezinho de vocês que é muito importante e também avisar para vocês aqui que a PrimesBT está apoiando o meu canal, então deixa aí, cria a conta de vocês na PrimesBT que vocês vão gostar. A PrimesBT é uma corretora que está aí bastante tempo no mercado. Cria aí com o link abaixo no comentário fixado na descrição do vídeo. Leva um segundo para criar a conta aí, com certeza vocês vão ver que é super simples, não precisa fazer KYC para vocês começarem a operar. Tem aí aplicativo para celular, taxas muito baratas ali mesmo, as mais baratas do mercado, você pode operar criptomoedas, índices, forex, commodities, tem copytrade e bônus, os maiores bônus do mercado para vocês aproveitarem. Então cria a conta de vocês para vocês acompanharem aqui o canal também e eu vou estar em breve agora abrindo operações e mostrando vocês como eu estou fazendo aqui na PrimesBT. Então em breve vou estar utilizando aqui e mostrando vocês onde eu vou estar comprando e vendendo aqui também tanto o Bitcoin como o altcoins que tenham disponíveis aqui. Tem várias altcoins disponíveis aqui no mercado pessoal. Aqui no caso estou operando aqui no caso o BTC ou o ECT no caso aqui dessa tela mas você pode operar diversas altcoins diferentes aqui. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre a dominância. A dominância realmente é um ponto importante que a gente tem que ficar de olho aqui agora nesse momento. O pessoal está acompanhando achando que a dominância agora vai de fato subir. Eu estou de olho aqui no seguinte, a dominância pessoal a gente está formando aqui até o pessoal do grupo VIP comentou sobre o possível canalzinho aqui. Eu estou de olho mais nisso aqui pessoal possível formação de cunha aqui para a dominância. Eu estou esperando uma correção da dominância forte, algo assim para a gente formar um padrãozinho de cunha algo assim nesse modelo aqui. A gente formar um padrão o Bitcoin segurar as regiões que se encontra aí, talvez testar os conteúdos de novo dar uma corrigida mas a dominância voltar a corrigir e formar um padrãozinho de cunha aqui. Parecido como a gente viu no passado um passado para o Bitcoin aqui por exemplo. Aqui a gente teve também um padrãozinho de cunha aqui, um triângulo aqui no caso. E eu espero o Bitcoin fazer algo parecido pessoal, estou esperando o Bitcoin fazer algo parecido por aqui, tá bom? Para a gente poder então o Bitcoin voltar a testar a dominância voltar a testar as casas de 49%. O Ethereum dar um showzinho um pouco mais junto com as altcoins e a gente pode inclusive formar um potencial um potencial topinho aí. Para mim seria bem bizarro que a dominância sair disparando realmente. Daí realmente se isso acontecer aqui com a dominância subindo o Bitcoin rompendo acima de 54, 55 daí realmente o Bitcoin grande chance de romper lá a região dos 70 mil dólares 69. Mas enquanto isso aqui não vier não sei, tá? Tenho minhas dúvidas aqui em relação a isso acho que tem muita fome em relação ao ETF aí tá bom? Beleza, Ethereum caras o Ethereum BTC primeiro aqui eu vou contar para vocês porque eu acredito que a gente tem a dominância corrigindo acho que o Ethereum BTC está formando aqui nesse curto prazo tem inclusive um padrão aqui, um conezinho nessa região um padrão aqui de fundo aqui nessa região cone esses padrões aqui podem formar um fundinho aqui para o Ethereum BTC então eu aposto que o Ethereum BTC ainda vai dar uma recuperada buscar testar essas regiões de 618 então o que eu estou de olho aqui ainda é todo esse trade desde o começo de dezembro acho que eu estou nesse trade aí há bastante tempo eu comprei Ethereum troquei Bitcoin por Ethereum esperando a valorização do Ethereum perante o Bitcoin a gente está pegando a região dos 2800 tinha liquidez para o Ethereum conforme eu mostrei para vocês infelizmente não peguei esse trade fiquei aqui chupando o dedo e o Ethereum está pegando liquidez aqui mas tem liquidez mais acima ainda então o Ethereum eu estou animado aqui vamos puxar os indicadores do Ethereum temos mais liquidez na região dos 2280 e 2290 aqui né não tem tanto acima o ETH aqui de um mês também a gente pegou boa parte da liquidez temos mais liquidez aqui até a região dos 3000 dólares tá pessoal olhando aqui de um mês vamos ver os 7 dias como é que está aqui o Ethereum tem mais liquidez formando aqui para cima mas eu acho que o Ethereum não sei se vai tão longe assim não mas 3000 3000 dólares por unidade bem possível 3100 acho bem possível o Ethereum buscar e estou mais de olho no gráfico do Ethereum para eu poder realizar essa venda aí do Ethereum pessoal estou mais de olho no gráfico do Ethereum BTC é o que eu estou mais fazendo nesse momento tá bom a questão toda do Ethereum que eu estou bullish com o Ethereum que a dominância não corrigiu tanto e a gente também o Ethereum não buscou ele não fez muita correção ele não recuperou a zona de Fibonacci lá do 68 a região de 68 está aqui nos 3300 dólares por unidade então para mim o ETH tem mais espaço para mover do que o Bitcoin por isso que eu estou mais bullish no ETH no curto prazo Ethereum BTC está ainda numa região que eu considero que está interessante para comprar então eu acho que o Ethereum vai performar melhor que o Bitcoin no curto prazo pode parecer estranho ETF Bitcoin está todo mundo falando sobre Bitcoin só que eu acho que o dinheiro pode fluir mais para o Ethereum também então acho que esse é o ponto todo aqui está sendo agora zona de 50% pode ir para a região de 68% o Ethereum então é a zona que eu estou de olho que o Ethereum poderia valorizar ainda mais então pelo menos em dólar seria uma valorização de talvez 15% de 20% perante o Bitcoin e perante o Bitcoin também então eu estou de olho para o Ethereum nesse momento então se você gostou do conteúdo de hoje deixa o like para apoiar não se esqueça a gente se vê dependendo da movimentação do preço tá bom?